Há mais ou menos um ano atrás, não foi? No César É Copar E você vai acompanhar aqui conosco na Arte TV Esses melhores momentos A Arte TV mostrando o melhor das nossas riquezas naturais O nosso ecoturismo do Amapá Onde você conhece nossos municípios, distritos Muito bacana Redes Olha, isso aqui são as redes O pessoal quer deitar e tal Circuito de câmera aqui dele, olha Circuito de câmera muito bem Aqui as redes, olha A rede, papapapo, bonitinho Aí tá, são higienizadas essas redes Limpa toda Termina a programação Aí o pessoal cuida, limpa, higieniza Correto, aqui as mesas e tal A pista aí dançante aí dele Aí tem, esta empresa possui PGRS Plano de gerenciamento de resíduos sólidos de acordo com as leis ambientais Os banheiros aqui, olha Tudinho bonitinho Mesas aqui, olha O ar livre E atrás a floresta aí, olha A nossa floresta amazônica Salão de jogos Aqui é a parte pro banho, olha Olha lá O uso, a importância do uso dos coletes Os coletes estão aqui Olá, tudo bom? Como é que você tá? Você tá bem, meu anjo? Tô bem Tá começando praticamente aqui o César Eco Parque? Tá começando agora Aí vai até que horas? Hoje vai até às nove da noite Até às nove da noite, né? Aqui os dias são quais? Quinta, sexta, sábado De quinta a domingo, é isso? Quinta a segunda, né? Segunda a segunda, né? Tá certo Olha, tomar banho Eles tinham a canoa remo Também A canoa remo A beta também pro pessoal Bem no meio da floresta Isso aqui é curioso Aqui, gente É uma área específica do gruta O César Eco Parque Ele já tem uma trajetória De mais De mais de dez anos Correto Então ele vem investindo cada vez mais Aqui na área A área dele é bem espaçosa O que o poder público tem e deve fazer É a questão das entradas A questão das ruas Asfaltamento Chamar atenção aí Do poder público Da prefeitura de Macapá Com relação ao asfaltamento E tem as plaquinhas aí Olha Atenção Não ultrapasse Se você não sabe nadar Tem um limite aí É bacana É bem interessante E é bem espaçoso mesmo O salão de jogos aí Que eu já mostrei pra vocês E aqui está o Freitas de Imperatriz Sempre vem aqui ao César Eco Parque Ou Freitas Sempre vem aqui É um lugar que sempre quando eu cheguei aqui Em Macapá Eu vim pela primeira vez E não abandonei mais Porque é um lugar muito bom Um lugar muito prático Que a gente Sempre vem se divertir aqui A família Nós temos aqui Sempre um bom atendimento E é muito bom aqui Há quanto tempo Você já vem mais ou menos Eu conheço aqui Há seis anos Descobriu por acaso Ou alguém informou Através da rede social Através da internet Ah tá Da internet Exatamente E ele aí é o nosso amigo Isso aí é o Lúcio O rei da refrigeração Lúcio Ah você tem uma refrigeração Lúcio É trabalho com a refrigeração E aqui como você descobriu aqui Lúcio Aqui o César Eco Parque Nós estamos morrendo muito tempo aqui em Macapá A gente se conhece quase todos os lugares Aqui é um lugar muito aconchegante Que vem pro cara curtir E descansar ao mesmo tempo Muito bom aqui o Eco Parque Há quanto tempo você já frequenta mais ou menos? Mais de vinte anos já Mais de vinte anos? Já fui aqui quando era gruta e dali ainda Quando era minha gruta Não aqui no caso aqui o César Eco Parque Não o César Eco Parque Que foi uns cinco anos né Uns cinco ou dez anos Cinco até bacana Interessante E daqui a pouco tem música ao vivo Exatamente Vamos lançar e se divertir Bacana aqui Aqui é uma terapia né cara Olha só O pessoal tem que só cuidar E preservar a mãe natureza né Você se lembra quando tinha a gruta ali Que botia aí Sim sim Tomar gabânio lá Sim Bacana Muito bom Bacana Obrigado amigos Olha aqui ela que tá filmando aí Legal Olha Mária Belíssima Ó Então olha Então olha Isso aqui é pra carregar o celular Gente olha Isso aqui que você tá vendo aqui É pra carregar o celular Tá aqui a plaquinha Outros pontos aqui olha Se quiser vir pra cá Olha Olha aqui Esse ponto aqui olha Pra brincar Tem pra molecada também olha A pista que eu já mostrei Aqui a pista do 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 entretenimento Né E aqui olha Uma molecada Pagurizada aqui olha É Mais aqui também É uma área realmente Bem Espaçosa E Do César Eco Parque Música 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 Legenda Adriana Zanotto